O governador Jerônimo Rodrigues anunciou nas redes sociais, na terça-feira, 11, que a construção do sistema rodoviário Ponte Salvador Itaparica passou para uma nova etapa, quando foram iniciadas as perfurações da sondagem em águas rasas, ou seja, até 10 metros de profundidade. Este é o começo de uma fase importante para a concretização do projeto e acontece, inicialmente, do lado de Veracruz. Em seguida, a plataforma que realiza os furos percorrerá o trecho de 1,5 quilômetros da margem do lado de Salvador. Jerônimo destacou que a sondagem é uma fase importante para o estudo das características do solo onde serão instalados os pilares da ponte. Ele afirmou que o trabalho segue firme e focado no desenvolvimento do Estado, com o objetivo de concretizar o projeto que transformará o cenário socioeconômico da região. Nesta etapa, a sondagem é executada por uma perfuratriz acoplada a uma plataforma estilo jack-up, com uma maior estrutura e dimensão, pelo grau de complexidade do processo. Ao todo, serão 22 furos em lâmina d'água com até 10 metros de profundidade. A sondagem consiste na coleta de fragmentos do solo marinho no local onde serão instalados os pilares da ponte. Em seguida, os materiais serão analisados por laboratórios especializados, responsáveis por oferecer relatórios detalhados com informações sobre o solo da área. Essa atividade começou com os trabalhos em terra no dia 31 de janeiro deste ano, em Veracruz. Para Cláudio Vilas Boas, CEO da concessionária Ponte Salvador Itaparica, cada etapa em direção à consolidação da obra aponta os horizontes de um futuro de desenvolvimento para a Bahia. Ainda de acordo com ele, a contratação de empresas locais é uma prioridade em todas as fases do projeto. Até o momento, 17 empresas baianas foram contratadas e 300 empregos diretos e indiretos foram gerados somente em função da sondagem, que representa um investimento de 160 milhões de reais, disse Vilas Boas, visando garantir a segurança no mar tanto para as embarcações em trânsito, como para os profissionais em atividade na sondagem. A plataforma está devidamente sinalizada com luzes de modo a indicar a sua área de atuação. Esta é uma ação que atende aos requisitos da Marinha do Brasil, ainda com o objetivo de orientar a comunidade marítima local e garantir a segurança da navegação na Bahia de todos os santos. A Marinha emite avisos aos navegantes antes da movimentação das embarcações e dos equipamentos envolvidos na sondagem.